Um levantamento da Universidade Federal do Rio Grande, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, fez um panorama da piscicultura no Rio Grande do Sul e aponta que maior parte da produção é de natureza familiar. 78% dos produtores rurais criam peixes, mas para consumo próprio. Na metade sul, a piscicultura ainda não é expressiva. Ao contrário da pesca artesanal, uma atividade forte na Lagoa dos Patos. Para esta professora, que fez parte do levantamento, os dados apontam uma oportunidade para a expansão da atividade na região. O que eu vejo potencial é no sentido de articular a produção da piscicultura com as estruturas que os pescadores já dispõem. A gente tem um investimento nos últimos 10 anos, 15 anos, dos pescadores organizarem sua comercialização, deles gerirem unidades agroindústrias, unidades de beneficiamento. E a gente tem uma produção da piscicultura que, apesar de não ser tão alta comparativamente ao restante do estado, mas está aí disponível e poderia ir para essas agroindústrias. Esses dados foram apresentados no primeiro fórum pró-desenvolvimento da cadeia produtiva do peixe na região sul, que ocorreu na Embrapa, em Pelotas. Uma associação criada há nove meses, responsável pelo evento, quer incentivar esse tipo de produção no estado. Nosso objetivo é unir todos os atores, todas as instituições federal ou estadual e municipais, para que juntos a gente organize um projeto, de fato, para dar suporte a quem já produz e a quem queira produzir. A região sul tem um dos maiores recursos hídricos do país e, segundo Molina, tem condições de ser uma das principais produtoras de peixe de água doce do mundo, utilizando apenas 30% disso. O que pode dar suporte à pesca artesanal, que enfrenta uma crise nos últimos dois anos. Nós queremos que também os nossos governos nos olhem para essa questão, haja visto que tem recurso, mas tem que unir a cadeia produtiva. Tem vários produtores e pescadores que querem migrar para a criação de peixe, mas tem que ter um incentivo. O Fórum ainda abordou temas como técnicas de manejo do peixe e a sustentabilidade ambiental na piscicultura.